Eu costumo dizer que existem hackers e hackers. Eu não estou falando questão de bem e mal, eu estou dizendo que existem hackers e hackers. E nesse vídeo eu vou lhes explicar essa diferença sutil. E que naturalmente vocês vão começar a fazer várias relações com ataques recentes, grupos hackers. Provavelmente muitas informações que antes eram obscuras, depois desse vídeo vão ficar mais claras para você. Olha só, existem um grupo de hackers que eles têm um acobertamento de uma organização muito grande. De preferência uma organização que cria as leis e executa as leis. Entenderam quem é o Estado? Esses grupos hackers que têm esse acobertamento e eles têm características, eu vou explicar isso para vocês. Eles são chamados de Advanced Persistent Threat. Não é Threat não, APT. Se eu inverter o APT ali, vocês sabem que eu sou dislexo. Mas vamos lá. Tenho que trazer sempre esse aviso aqui por questão de segurança minha. Todo conteúdo e toda informação aqui é obtido então de repositórios e dados públicos e consultados a partir de minha máquina. Lembrando que se eu falar mal de marca, patente, de empresas, de um monte de coisa de Estado, apenas para fins educacionais. E minha opinião pode não agradar principalmente ali ao Estado. Olá, eu sou um não importa. Bom, não importa porque o que importa é que eu vou lhes explicar características desses grupos hackers que são apelidados de Advanced Persistent Threat. Meu canal oficial é o canal do Rumble. Aqui, naturalmente, no Rumble eu tenho vários canais. E aí, naturalmente, você tem que pegar minha lista de canal ali, ver quais canais, qual canal que você quer obter informações e, naturalmente, se inscreve lá. É um pouco diferente do YouTube. Vamos lá. Grupos hackers são acobertados por grandes organizações, vulgarmente conhecido como máfia, ali para muitos. E esse acobertamento traz características para esses grupos hackers. Por quê? Um grupo hacker comum, convencional, que não tem um acobertamento do Estado, você tem que entender que, por ele estar sempre na corda bamba, ele tem a sua vida um pouco mais travada. Suas ações são mais difíceis. Eles são mais morosos. Não é tão ágil. Lembrando também que, pela falta de recursos, cara, é complicado você ser aquele tipo de hacker convencional ali, que não tem nenhum tipo de acobertamento do Estado. Agora, esses hackers que têm um acobertamento do Estado, eles têm uma quantidade de recursos muito grande. E isso vai impactar também nas ações deles. Eu já vou falar umas características aí. Vocês vão entender. Bom, ainda há dúvida que o Estado vem para ajudar o ser humano? E aí, você tem dúvida que o Estado vem para ajudar o ser humano? Fica pensando nisso, tá? Bom, porque se o Estado é coberto a criminosos, terroristas, cibernéticos, imagine que esse negócio aqui é meio complicado, esse Estado, né? Bom, uma ameaça persistente avançada, que é o tal do APT, é um agente de ameaça furtivo, normalmente ali um Estado, nação, um grupo patrocinado por um Estado, que obtém acesso não autorizado, naturalmente, autorizado pelo Estado, mas não autorizado para o mundo, para o alvo, a rede de computadores, né? E que é muito difícil de detectar esses grupos. Por quê? Esses grupos, eles têm bala na agulha, dinheiro, talvez até bala na agulha, para poder passar períodos. Você pode reparar que eles têm períodos, tá? Eles têm períodos. O review, por exemplo, está sumido, né? Daqui a pouco ele aparece novo. E, nesse momento, eles estão reformulando ataques, eles estão aguardando que o Estado, nação, conhecido como também governo, dê o alvo para eles. Esses alvos são estratégicos militares, econômicos. Então, eles têm esses períodos incubados para os alvos, mas, na verdade, eles estão ativos lá interno, dentro do país deles, tá? Lembrando que eles têm recursos e ele tem acesso. Um hacker convencional, ele vive com medo da polícia bater na porta, tá? E quando a polícia bater na porta, o que ele vai fazer? Esses caras não. Então, eles agem de uma forma mais rápida, porque eles têm até a ajuda do Estado. Entenderam a jogada? Enquanto nós, não, nós temos que acabar se esquivando, esquivando, esquivando. E esse esquivar demora muito, tá? Sem contar também que, quando nós saímos de cena, nós que não participamos desses grupos patrocinados pelo Estado, nós acabamos também tendo que passar um tempo desaparecidos, né? E aí, naturalmente, no meu livro de hacker, que vai estar na descrição aí, você vai localizar aí formas, né? De você criar identidades, você fica pulando de identidade uma pra outra. Bacana, tá? É muito bacana esse lado aí, tá? Eu tô querendo dar um curso pra vocês aí sobre a questão de privacidade e anonimato em rede mundial. Bom, as motivações desses atores de ameaça são tipicamente políticas econômicas, tá? Uma vez eu vi num fórum, ah, não, é belo e imoral lá o que o Lázaros tava fazendo. Tá atacando o país e tal. Cara, que se dane, cara. É o país atacando o país, cara. O cidadão, ele tá no meio dessa merda. De um país jogando merda no outro. Vocês tão entendendo? Nós somos impactados por isso. Não há nada de belo e moral nisso aí, tá? Seria belo e moral se fosse um hackativismo, onde pessoas comuns têm estado ligadas a Estado e estão atuando por uma causa e essa causa vai trazer, naturalmente, o bem social, tá? Ações desses grupos. Roubar, espionar, sabotar, tá? Roubar mesmo. Veja, o grupo Lázaros, ele tem essa especialidade, tá? Roubar. Ele rouba porque eles precisam de muito recurso na Coreia do Norte. Já vou explicar também sobre alguns grupos hackers, tá? Espionar, principalmente os chineses. Os chineses espionam muito. Já uma característica dos russos é de sabotagem. É de sabotagem, tá? Então, não tô dizendo que todo grupo hacker russo, APT, ele é sabotador. Não, cara, tô dizendo pra vocês que ele tem essa característica mais forte, tá? Detalhe interessante, que eles conseguem formar equipes de muito conhecimento. Por quê? Os hackers, eles passam 10, 15, 20 anos, cara, trabalhando pro Estado. Então, se você pega um cara, deixa ele por conta disso, um cara inteligente, pô, é natural que... E ainda, tipo assim, com... Tipo, ninguém vai na sua casa te prender. Você pode atacar outro país que ninguém vai na tua casa te prender. É natural que esse cara vai... Entendeu? Aí, tem muito tempo, né? Tem muita paciência, de boa, né? Não vai ter tanto estresse, tá? Bom, esses setores-alvo, né? Geralmente são governos, né? Governos inteiros, cara, tá? Defesa, mecanismos... Departamentos de defesa em geral, mecanismos de defesa, né? Indústrias de defesa, né? Eu tava vendo, acompanhando um ataque no Cazaquistão, tá? O ataque... O alvo era o Cazaquistão. Era minas de urânio, cara. Olha que louco, cara. O alvo era minas de urânio. Serviços de financeiros, em geral, né? Porque se eu desestabilizo os sistemas capitalistas, da maior ziguezeira, né? Sistemas jurídicos, porque geralmente o jurídico patina, o país patina. Dá uma olhada no Brasil, tá? Então, é importante que o jurídico ande rápido, tá? E aí o país, ele vai ter menos sensação de impunidade, as coisas vão agilizar mais ali, e então, naturalmente, o país, ele agiliza mais. O sistema jurídico brasileiro tem que dar uma puta melhorada, cara. Sério mesmo. Simplificação, aceleração, automação e pau na máquina. Industrial, porque indústria, economia, a economia pode... A balada pode afundar um país, né? Nós temos aí vários países aqui do lado do Brasil, aqui, por economia estar afundada, o resultado é pior que uma guerra mundial, né? No mesmo caso da Venezuela, que era um dos países mais ricos da década de 90, né? Dá uma olhadinha lá, há muitas controvérsias, tá? Há muitas controvérsias. E telecomunicações, por quê? Toda a comunicação dessas empresas hoje roda em cima de telecomunicações. Se você derruba telecomunicações, você derruba, naturalmente, o país. Lembrando o seguinte, tá vendo espionagem? Eu falei chinês, né? Os grupos chineses são muito de espionagem. Tá vendo telecomunicações? Aí você vai ver um tanto... Eu não tô dizendo que 5G é um país... O presidente X, Y, Z tem... Não. Tô um pouco me ferrando pra esses caras, tá? Verdade é, se eu encontrar isso na rua, eu solto cachorro. Tá? De qualquer país, eu solto cachorro em cima. Tá? Seguinte. É, vou lhes explicar. É... O... A 5G, espionagem... Cara, realmente... Se você... Tinha esse negócio de partido da cabeça? Se você olhar tecnicamente falando, cara, a parte de telecomunicações de um país é um ponto muito estratégico, cara. É um ponto muito estratégico. O know-how do país tá passando ali, as decisões do país tá passando ali, cara. Tá? E isso é interessante. Bom, esses grupos hackers, né? Eles têm, tipo, um modus operandi deles. Tá? E eu já pincelei esses modus operandi, tá? Por estar um bom tempo já com essas informações, já lendo sobre esses caras há muitos anos, né? E também já ter participado de alguns ataques, né? Desses grupos aí. É... Sempre assim, tá? É... Estágio 1. Estágio 3. Tá? E você, naturalmente, move-se lateralmente. Estágio 4, tá? Por que eu pulei o 2? Porque é o seguinte. Esses caras têm tempo. Nós não tínhamos tempo. Tá? É... Estabelecer um ponto de apoio é complicado, tá? Tranquilo? Eu vou explicar pra vocês agora. Primeiro passo desses grupos é ganhar o acesso. Fazer uma intrusão. Tá? No meu livro, por exemplo, eu tenho algumas técnicas que eu mostro de como fazer uma intrusão. Tá? Há várias. Há centenas. Tá? Dá uma olhada em Mitriataque. Logo em seguida, eu tenho estágio 2. Depois que ele ingressa na máquina, ele consegue estabelecer um ponto de apoio, tá? Estabelecer um ponto de apoio é você se enraizar na máquina. Como que você se enraiza na máquina? Cara, isso é um pouco mais demorado, tá? É você começa a minar a máquina com outras formas de você chegar até lá e você se enraiza na máquina. De tal forma que um galho, desculpa, uma raiz for quebrada, for arrancada, eu tenho outras raízes que me levam até a máquina. Agora, é interessante que essas raízes têm que ser profundas, tá? Por isso que aprofundar esse acesso. Eu, realmente, eu sempre gostei da técnica de aprofundar antes de apoiar a raiz, tá? Porque você se aprofunda, você faz o escalona privilégios. Aprofundar escalona privilégios. Você coloca pontos de apoio mais fortes, tá? Move-se lateralmente através de worms. O que é mover lá tudo lateralmente? Quando você já está dentro da máquina, você move-se lateralmente atacando máquinas dentro da mesma rede. Por isso que eu falo tanto pra vocês, que vocês têm que segmentar a rede. Você tem que segmentar o Wi-Fi, você tem que segmentar estagiário, funcionário e administrativo. Então, se for infiltrado alguma coisa em você, no estágio 4, o cara não consegue ter um alcance da organização como um todo. E se você fizer uma estratégia bem montada na sua organização, é natural que se houver o ataque, o ataque não será muito sentido. Já vou explicar o porquê mais pra frente. Calma aí. Estágio 5. Olhe, aprenda e permaneça na máquina o máximo de tempo possível, tá? Legal? Por que que eu estou criando esse slide? Por que que eu estou falando nisso? Eu vou criar uma playlist. Na verdade, aqui no Rumble não tem playlist. Eu vou criar um canal de histórias de grupos hackers. Mas eu não vou criar, tipo assim, um vídeo sobre lapsos. Lázaro, desculpa. Eu que estou com um lapso de memória. Lázaro. Eu não vou criar um vídeo. Eu vou fazer a ficha corrida dele. Nem que demorar oito vídeos. Mas eu vou trazer a ficha corrida desde quando eles iniciaram, modos operantes, até hoje, como eles estão. Tentar ver se eu consigo também traçar o perfil deles, perfil psicológico, perfil de ataque, tá? E modos operantes deles em geral, ferramentas que eles utilizam, tá? Por isso que vai ser tipo um trabalho, pô, investigativo fudido. Então não vai ser um todo dia. Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Entendeu? É pegar a jogada, né? Mas vamos mostrar aqui alguns exemplos de grupos considerados APT, tá? Geralmente ele tem essa nomenclatura mesmo, tá? A K-nomenclatura ali, APT38 é o Lázaro. Então se você procurar na literatura APT38, você vai colocar em contra o Lázaro, tá? E aí ele tem vários nomes, né? Guardiões da Paz. Bom, Haydn Kobra. Então é o seguinte, outra coisa que nós temos que entender é que esses grupos, nem sempre eles são hierárquicos, tá? E mesmo que eles sejam hierárquicos, dentro da hierarquia há muitos subgrupos que ora aparecem, ora não aparecem. Por que que eu aceitaria, na minha hierarquia, grupos abaixo de mim que vão fazer merda sem me falar que vão lá fazer toda merda? Vou explicar por quê. Porque eles confundem o outro país, tá? Então, por exemplo, o grupo Lázaro forte que ataca, ele tem um modus operandi, tá? Se um outro subgrupo faz um ataque fora desse modo operandi, ele, mas dizendo que é Lázaro também, eles confundem esse meu modus operandi. Pegaram a jogada? Os caras são foda, mano. Então, é... Por isso que eles têm, tá? Agora, muitos grupos são totalmente anárquicos, tá? O negócio é meio louco. Detalhe, como que esses caras acabam? Preso só se eles fizerem alguma merda contra o país deles, né? Assassinado só se eles fizerem alguma merda contra o país deles. Agora, se eles se mantiverem quietinhos, fazendo o que o país deles querem, eles vão até o final, tá? Lembrando que quem banca isso aqui não é um país bom da cabeça, não, tá? É um país meio malucão. Geralmente, o Lázaro, por exemplo, ele ama Bitcoin, criptomoedas em geral, tá? Eles adoram atacar Coreia do Sul, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, né? Por quê? Porque esse cara aqui, esses grupos, eles têm ideologias, cara. Políticas, geralmente. Olha de onde eles são. Norte da Coreia. Por que eles precisam de Bitcoin? Eles precisam de Bitcoin porque eles são fodidos. Essa é a verdade, tá? E é bancado pelo Estado. O Estado mantém eles lá. Então, na verdade, talvez esse Bitcoin nem é pra eles. Talvez eles vão ratear e dar uma merrequinha dele lá, se não der um prato de sopa pra eles, tá? Ó, técnicas, geralmente, que ele utiliza. Backshot, DDoS, tá? Eles costumam também trabalhar muito com o RAT em PowerShell, tá? RAT em PowerShell. Bom, outra coisa interessante. Eles roubam informações. Então, eles vasculham muito arquivos de máquina, principalmente de browser, tá? Tá? Lá em 2014, Sony Pictures sofreu pra caramba com eles lá, né? Teve o WannaCry Software, lembra? Então, esses caras aqui, naturalmente, eu vou trazer uma ficha corrida muito detalhada desse grupo. Inclusive, Lazarus será o primeiro grupo, então, que eu vou pegar ali como case. Já comecei a preparar o slide. Mirage. Eu sempre gostei desses caras, tá? Sempre gostei. A Europa é o alvo deles, né? Estados Unidos, ali... Desculpa, ali na Inglaterra, ali. E Índia, tá? Eles atacam muito a Índia, cara. Muito, muito, muito a Índia. Muito, muito a Índia. Tá associado a eles, inclusive, ataques a plantas energéticas na Índia, tá? Eles têm uma técnica, eu sou fã do Cobalt Strike, tá? Eu acho que vale a pena perder um tempo vendo ele, Cobalt Strike, essa ferramenta, tá? Eu venho falando nela há um tempo. Eles trabalham muito com phishing, eles são muito bons nisso, tá? Bom, ataques, né, mais significativos ali. Há companhias, né, governo lá da Inglaterra, lá, tá? Bom, China, eles são da China, tá? O Review, muito conhecido o Review, tá? O Review, eles são ali, como pode dizer assim, um grupo muito conhecido por trabalhar com ransomware, né? Eles têm ransomware as a service. Esse Shidinokib, inclusive, o grupo, a princípio, ele era conhecido, esse grupo, ele era conhecido como Shidinokib, tá? Não sei pronunciar isso aí, não, tá? Eu nem sei que país é, não tem localidade. Eu nem sei que cultura é essa bosta. PowerShell, tá? E eles são especialistas em ransomware. Por que que eles trabalham muito com escalonamento de privilégio? Pra que o ransomware consiga chegar nos bancos de dados, por exemplo, e realmente arquivos do sistema, tá? Calypso é muito conhecido aqui dos brasileiros, desculpe. Galera, tem que saber que eu tô trabalhando há muitas horas. Calypso, então, ele é muito conhecido aqui no Brasil, né? Não é pela aquela banda, não, tá? Porque o Brasil foi alvo do Calypso, né? A Cazaquistão, a Rússia, né? Ali como alvo. E eles são da China. Mas você vai virar pra mim e falar assim, pô, mas eles não tem a mesma ideologia criminosa da Rússia, China? Cara, vai por mim, cara. Nesse cenário aí, de máfias, é um comendo o outro, cara. Tem esse negócio não, tá? Tem esse negócio de um ser capitalista, o outro ser... Não, cara, tudo mesmo é uma bosta, tá? Eles brigam entre eles. Tá ok? Turquia, Tailândia... Tô pra te dizer que Turquia foi alvo porque eles são bons na parte militar, né, cara? Técnicas Eternal Blue, né? Que é um malware. Plug-X e o nosso amigo Cobalt Strike, tá? Esses dois caras estão sendo muito utilizados, essas duas ferramentas, tá? Plug-X e Cobalt Strike. Vale a pena perder um tempo nesse cara também, tá? Ah, atacaram governos na Índia, Brasil, Cazaquistão. Cazaquistão, cara, eles atacaram parte de empresas, tipo, né? Parte do Cazaquistão e de empresas privadas, tá? Tipo, meio um consórcio. Que... Minas de urânio, cara. Esses caras são foda, tá? E se você olhar... É... A Europa, né? Há um tempo atrás aí, já... Já tava falando na questão aí de urânio, né? Do Cazaquistão. Então você vê aí um... Negócio meio maluco, né, cara? China é foda, cara. China é foda. E eles faziam exatamente... Ataques de sabotagem, cara. Sabotagem. É pra sabotar mesmo. Ai, caramba. É cada coisa, né, bicho? Cosby. Putz. Quais o nome de cerveja, né? APT-29. Falar nisso, acho que eu abri uma. É... APT-29, né? É... Bom... Geralmente ali... Estados Unidos é o alvo, tá? Desse grupo. Cobalt Strike. Veja que Cobalt Strike ele aparece muito. Superfishing, tá? É... Acho que eu vou... Eu vou dedicar um vídeo a isso. Lembrando que se tiver um malware desses que for muito marcante, como o Cobalt Strike, né, o Plug-X, é... Eu vou... Eu vou... Se eu conseguir o código fonte, eu vou... O Mirai, por exemplo. Se eu pegar o código fonte, eu vou... Fazer um raio-x do código fonte deles pra você, tá? Pra vocês, tá? Ataque ao Pentágono, né? Como eu falei, Estados Unidos. Isso foi um alvo desses caras. E muita campanha de phishing nos Estados Unidos e Rússia, tá? É... APT-12. Ah, Numbered Panda. Putz, na China tem um monte desses panda. Tem um monte desses panda, cara. Sempre me aparece um panda novo lá, tá? Lembrando também que é muito fácil trocar de nome, tá? Organizações ali na Ásia, cara, sofrem muito com os panda. Os panda, todo o grupo panda, parece que ele é especialista em países asiáticos, tá? E governos, tá? Bom, uma coisa muito interessante, que esses grupos, eles são mantidos abaixo de vários departamentos de governos, tá? Então, principalmente os chineses. Então, eles têm uma estrutura muito organizadinha. E eles têm realmente não só nicho de alvo, né? Mas também como países, né? São muito especialistas em países. E é importante pra um país quebrar o grupo. Porque se deixar o grupo, conforme eu falei, esses grupos, eles ganham raízes, cara. E quando eles ganham raízes, por ele ter toda essa liberdade dentro do país deles, na verdade eles recebem pra isso. Cara, eles dão muito trabalho por muitos anos. E, inclusive, isso aqui é muito pesquisado na internet, tá? E pesquise você também, vá além desse vídeo. Lembrando que nos meus próximos vídeos também, nós vamos falar de um por um desses grupos, tá? Todas as ferramentas, histórico, ficha corrida completa, tá? Vamos tentar compreender esses grupos. Beleza? Lembre-se sempre de compartilhar, curtir. Sempre estou aqui no Rumble, tá? O Rumble tem vários canais aqui, tá na descrição. Curta sempre, compartilha aqui. Eu não sei como é que funciona o Rumble, opção novo aqui, tá? Espero ficar pra sempre aqui, beleza? Até mais, obrigado por tudo.